E aí gente, hoje eu trago aqui pra vocês um filme que eu gostei bastante, que nunca que eu sonhei que existia, que é Os Contos Sombrios de Marquês de Sade. Esse filme é de 2000 e ele é protagonizado por ninguém menos que o Geoffrey Rush, que faz também o Parbossa no Piratas do Caribe e em vários outros filmes. Eu gosto bastante desse ator e eu vejo poucos filmes com ele. Então eu gostei muito, ele conta bem a história do Marquês de Sade desde o começo ali, quando ele já era preso e tentava escrever os livros na prisão mesmo, que era meio que um sanatório na França, e ele fazia de tudo pra conseguir contrabandear, e tinha bastante gente que gostava. Então a Madeleine, que na vida real ela foi amante dele mesmo, no filme só deixaram meio implícito, mas que não era, sabe? Mas ela ajudou ele a publicar e ela foi amante dele por quatro anos, parece, e ela tinha 14 anos, uma coisa assim. E ele era irresistível, porque ele era muito sádico, então chamava a atenção das mulheres algumas, né? Tipo a Madeleine. E é muito show, porque esse filme tem o Michael Ken, que ele faz um psiquiatra, tem o Geoffrey Rush, tem a Katie Winslet, tem também o Joaquim Fuenix, então é só ator bom. E ele conta como ele escreveu os contos, até eu gostei bastante, porque a história do médico, que é o Michael Ken, é a história que ele tem mesmo escrita, que é o amor, alguma coisa, o pecado de amor, alguma coisa assim, que é sobre, não vou dar spoilers aqui, mas é muito bom, eu gostei demais desse filme. Eu quero bastante ler as obras também, porque eu acho bem interessante, tem a Juliette, ele também escreveu aquele 120 dias de Salô e Sodoma, que depois originou o filme, então foi tudo a inspiração da cabeça dele, ele é bem pirado, no filme dá pra ver que ele é bem pirado, ele tinha essa ânsia de querer escrever, e quando os médicos começam a tirar a tinta, as coisas dele, ele se obriga a usar outros métodos pra escrever, porque ele precisa tirar aquele sentimento que ele tem de, sabe, pensamentos impuros e coisas assim, então é bem legal, o filme é bem feito, e conta bem a história, não é um filme ruim, sabe, assim, mal dirigido, ele é muito bom, esse filme vale muito a pena assistir.